6666 de runway, abre a passarela, let's go! É uma batalha, é uma batalha! Pega o celular e liga o LED no momento Gente, gente, vamos fazer uma... Todo mundo quer ir no flash, pronto Liga o seu flash, o mundo já vai lá Liga o seu flash, o mundo já vai lá Liga o seu flash, o mundo já vai lá Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Para fora, não vai, não vai Agora, basta ou passar Mamaneira, pega o celular, será, não vai Vá, não vai, não vai Vá, não vai, não vai Seu flash, o verso do termo Deu final Obrigada. Mamba negra. Mamba negra. Mamba negra. Tens across the board. Thank you. Tens across the board. Abre. Tens. 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 Nove. Ocho. Quimera. 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 Dez, nove, oito, 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 oito. Acabou a bateria? Não, eu também. Dez, 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 de O que é isso? 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 O que é isso?